Hidroquinona é um químico que serve para o clareamento gradual de manchas como melasma, sarda e outras condições em que ocorre hiperpigmentação por produção excessiva de melanina, ou seja, um químico que contém substâncias capazes de clarear a pele de forma muito rápida. Substâncias estas que hoje fazem parte da composição da maioria dos cremes mais procurados pelos clientes destas lojas situadas no bairro Palanca. Clientes estes que não sabem que esta substância não é recomendável para países com clima como o nosso. Estes vendedores não dão rodeio quando perguntamos sobre os produtos mais procurados nos seus estabelecimentos. Temos lojas aqui no Palanca que vendemos produtos, primeira coisa, clareadores. Todos os produtos que estão aqui a ver são produtos clareadores e mais procurados. Posso dizer que agora aumentou, mas esse já estávamos, processou há muito tempo, a gente procurava, mas agora todo mundo já está querendo. Antigamente era alguém conectar e clarizar, aqueles aí gostam do seu produto, mas hoje todo mundo quer mudar alguma coisa. Todo mundo quer ser claro? Quer ser claro. Prateleiras enormes, com cremes, sabonetes, hidratantes, gel de banho e até esfoliantes, de origens e marcas diferentes. Mas apenas um detalhe, os torna muito parecidos. O facto de todos conterem substâncias que tornam a pele mais clara. Aqui no bairro Palanca, se os vendedores não têm receio de dizer que os cremes mais procurados são os clareadores, os clientes também não. Eu tenho um creme favorito, mas agora não tem escolha, porque dinheiro não tem. Ficou bem escuro assim, porque não tem mais escolha. Vai ficar escuro? Bem escuro, não estou a gostar, porque dinheiro não tem. Gostas também de cremes para clarear um pouco a tua pele? Porque eu sou clareia, né? É clara de nascença? É clara de nascença, mas isso tudo que está a subir, eu não tenho mais escolha. Estou a usar qualquer coisa, vou ver isso aí, então estraga a minha pele. Júzia Álvaro está disposta a gastar o que puder para ter a cor que considera perfeita. Da Judy, é Judy, da Judy. Da Judy da Conceição? Sim, sim, gostaria de chegar até aí. É a pele do sonho? Sim. Eu gostaria de chegar à cor da Judy, da Conceição, para ter uma pele linda, bonita. Mas afinal, quanto é que custa ficar com um tom de pele mais claro? Olha, a beleza, eu digo, não tem preço. Quem quer ter um tom de pele mais elevado, vai dar, né? Também não pode ver bolso. A beleza custa caro? Muito. Quero ser bonita, tem que ter também dinheiro. Quanto à origem, estes produtos vêm de países como a Costa do Marfim, Senegal, Nigéria, Namíbia, África do Sul, Quénia, Bélgica e até Paris. Mas também podem ser comprados no mercado do Kikolo. Quanto ao que mais importa? A saúde. Usar estas composições para tornar o tom de pele mais claro prejudica ou não o nosso bem mais precioso. O creme clareador não faz mal da pele. É só saber tratar, porque não posso comer sem hidratar. É isso. Como se fosse também creme. Não podes meter creme clareador sem hidratar. Acredito que não faz. O que acontece é que o modo de uso de muita gente é que é errado. Tem pessoas que usam mal os produtos por acesso de uso e junto, quer dizer, o que é que posso usar? Mistura de muitos produtos, exatamente. E isso faz com que o resultado não seja o esperado. Por uma questão de saúde, racismo ou simplesmente por questões técnicas. Afinal, o que leva alguém a mudar completamente o tom da pele? As respostas podem ser várias. Mas, o que é facto, é que segundo dados oficiais, entre os produtos cosméticos mais importados em Ambola nos últimos 5 anos, o destaque vai para os cremes clareadores. Manoel Sebastião, Gilson Garcia e Gracieta Xavier. A TV Zimbo.